Vou colocar aquele bold e ela é itálica Certo? Então, fazendo isso aqui, a gente determinou a fonte, o tamanho e tal Vamos rodar só pra ver Tá bom? O texto tá cortado Então, sendo assim, tá vendo? Tá cortando aqui Praticamente não vai dar pra ver se executa Então, eu vou colocar aqui uma quebra de linha A quebra de linha Assim, você chega junto com o texto Contra, barra, n, minuscule Executa Tá vendo? Posso chegar um pouco pra cá o texto Um pouco pra esquerda Chega pra esquerda, tira pro x Então, tem 40 Executa Foi mais pra uma localização melhor Ok? Esse texto preto com fundo branco Não é o que eu quero Então, vamos mudar o fundo do texto O fundo do texto é mudado através de pg Que é background Colocar fundo black Pra acompanhar o O nosso Nossa wigs principal Vírgula Muta propriedade Background Que é Cor da fonte Colocar em Gold Amarelo Laranja Orange Executando Ok Agora Nós já temos O desenvolvimento aqui Do label Dos frames Agora a gente vai Incrementar Implementar Um botão Sair Sair eu vou colocar Porque eu vou querer fechar Esse wigs Então eu vou pedir pra sair Então Poderia colocar qualquer nome Tá? Agora Button Eu preciso manter Tá bom? Que é da programação Esse wigs Ele vai estar dentro de wigs Que é a minha agenda principal Ele vai ter um texto Esse texto É igual a Abre a fonte Aspas Aqui Sair Vou escrever em maiúsculo Tá? Vai ter uma cor Fg Vou colocar black Black Opa O fundo do meu botão Que é o pg Vou colocar como yellow Gold Ok Esse botão Ele tem uma largura Width Agora Vou colocar igual a 10 E altura Ok Vou colocar 10 Que eu já escrevi alguns programas Então eu sei que esses tamanhos estão bons Vou sair Que é o botão Ele vai estar posicionado No local Place Ah Como a nossa tela tem 500x500 Eu vou colocar ele posicionado Na parte inferior O lado esquerdo Certo aqui Assim como a minha tela tem 500 O meu label tá 100 O meu frame tá 100 Vou colocar já aqui Ó O eixo x Ele vai estar A 50 Ok E no y Na vertical aqui Vou colocar 460 Que é o y Tá? Acho que assim Ok Vamos executar aqui só pra dar uma maneira contada Tá muito em baixo Também não apareceu o nome Por que será? Aqui Tá muito em baixo Tá muito em baixo Aqui ó Porque é 450 Ok MPG Gold Ou MPG Gold FG Black Vamos ver aqui que Tá acontecendo que não tá Não está gerando meu... Vou colocar o seu vídeo que está muito grande aqui, essa largura Vou colocar 2 10 Entendi, minha altura está muito grande aqui pessoal Vou não executar agora Agora sim O que estava acontecendo aqui não estava aparecendo porque estava aqui em baixo Fora do mixed Eu vou subir um pouquinho mais aqui 130 Um y Certo? Então foi Foi no tamanho aí, 440 Para ninguém brigar Ok, executando novamente Está lá no lugar Ele não tem função alguma ainda Poderia chegar ele para cá Então aqui Vou colocar em 25 Por que 25? Porque é igual ao meu frame aqui Aqui está Ok Agora Vamos criar mais um botão Que é o botão onde E propriamente dito A gente vai executar A função Do Programa externo ao Python Então esse aqui eu vou tirar daqui E sair ele vai se chamar Executar Executar Certo? É um botão Ele vai estar dentro de boots Ele vai estar dentro de boots Ele vai ter um texto Chamado Executar Vai ter um fundo black Desculpa não Uma fonte black Vai ter um fundo gold Que é o amarelo ouro Vai ter uma largura width 10 E height altura 2 Ok Esse botão Executar .place Está Posicionado No eixo Y440 Vai manter Mesmo alinhamento E para Testar aqui A gente vai testar 380 Aqui no X Que é o deslocamento Ele vai estar aqui Mais ou menos Então vai Mais o que? Mais uns 20 pra frente 400 Então aqui ó Também não tem função Nem os dois Tá bom? Então a primeira função Que a gente vai dar aqui Vai ser o botão sair Esse botão sair Ele vai ter um Para ele criar Dar um comando Para ele A gente vai colocar Command Igual a sair Ok? Aqui eu falo para vocês Que o comando Igual faz parte da sintaxe O sair Já não Posso colocar qualquer Outro nome Desde que Quando eu for Criar essa definição Def Aqui Que é uma função Para chamada Do botão Eu vou Colocar sair Também A ver Fecha para eles Do O 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 Obrigado.